Olá, sou Darlene Reck, sou médica da Unipampa, sou especialista em doenças tropicais e medicina do trabalho. Hoje vamos falar sobre toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada por protozoários, chamado toxoplasma gondi. É também conhecida como a doença do gato, porque o gato é o hospedeiro definitivo. É ele que porta o cisto de toxoplasma dentro do tubo digestivo, vindo a contaminar o ambiente onde ele se encontra, como areia, as ruas, as praças, através das suas fezes, e os outros animais e os próprios seres humanos vão acabar se contaminando com essas fezes. Na maioria das vezes a toxoplasmose não causa sintomas, mas quando isso acontece, ele se manifesta a partir de 10 dias até 23 dias depois do contágio. Normalmente ocorre uma síndrome febril, com surgimento de febre, dor no corpo, dor de cabeça, pode surgir algum exantema, que são pequenas manchinhas vermelhas pelo corpo, também algumas ínguazinhas no pescoço. Também a toxoplasmose pode atingir outros órgãos. Se for no cérebro, chama-se neurotoxoplasmose. Nos olhos, há um comprometimento na retina, causando dificuldade visual. A gestante contaminada pode passar para o feto através da placenta, a doença. Então a gestante pode ter aborto espontâneo. Também a gestante, nesse caso, pode ter uma criança, um feto com malformações, como retardo mental, microcefalia, hidrocefalia, estrabismo, dificuldade visual. Então esses órgãos são os mais comuns. Mas também pode atingir o pulmão, dando pneumonia, o coração, dando miocardite, o fígado, dando hepatite, através da contaminação, então, através das fezes dos animais contaminados. A toxoplasmose transmite de três maneiras. Da mãe para o feto, através da placenta contaminada. Através das mãos, quando a gente contamina as mãos no solo ou na areia e leva a mão à boca sem lavar. E através de comida, através de carnes mal cozidas ou cruas, que têm os cistos do toxoplasma dentro dessas carnes. Que podem ser, então, mais provavelmente do porco e da ovelha contaminados, mas também pode ser a carne de gado, a carne de frango, a carne de coelho. Pode ser outros animais também que venham a ser consumidos cruz, que transmitem a doença. A toxoplasmose é uma doença bastante complexa. Existe tratamento, porém a melhor maneira ainda é a prevenção, que pode ser feita de várias maneiras. Primeiro a lavagem de mãos, após o contato com areia ou solo contaminados. Depois, deve ser feita sempre a fervura, o bom cozimento das carnes, principalmente de porco, de ovelha, também de gado, de frango, porque alta temperatura mata os ossistos do toxoplasma. E também devemos evitar o contato com fezes dos animais de rua, como os cães, os gatos, os pássaros, as aves em geral. Tchau!